Opa, tudo jóia? André Pado aqui, caricaturista falando. Bom, Steve Jobs é um grande figura, um grande ser da mitologia, impressionante, tem que fazer dele. Bom, cara, formato de rosto é uma coisa que vale muito a pena você já bater o olho e já ir definindo as coisas. Então note que aí o Steve Jobs tem um formato, tem uma testa muito grande, até porque não tem muito cabelo ali e tudo. Mas mesmo se ele tivesse cabelo, ele tem uma testa bem proeminente, que destaca bastante. Também, orelha, umas orelhonas bem boas. Aquele esquema, conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai crescendo orelha, vai crescendo o nariz. Então, geralmente, caricaturas de pessoas mais velhas são mais fáceis de você fazer. Bom, apareceu o botãozinho aí? Cara, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo aí também. Aperta o botãozinho lá que ajuda o YouTube a entregar mais, tá bom? Cara, show de bola. Olha lá, detalhando as orelhas. A orelha, cara, é um troço interessante de desenhar, né? Você vai vendo lá, tem as cartilagens que vão sair e tudo. Mas na parte da luz e sombra que a gente vai fazendo um volume maior nas orelhas ali também, né? Tem uns cabelinhos ali que também, você viu que eu só sinalizei. Aí na caneta eu vou fazer alguns fios e no pincel mais alguns, né? Steve Jobs tem aí um queixo grande, tem um nariz grande e principalmente pontiagudo, né? Aparecendo uma seta pra baixo, assim, é interessante aí. Também tem um olhar, cara, uma sobrancelha ali meio mal, assim. Ele não sei se é um cara do mal, né? Eu, pelo menos, considero um cara genial a tudo, né? Com certeza, pelo que eu li e vi alguns filmes dele, ele não era um cara fácil de lidar. Mas ele tem um Q aí, uma sobrancelha arqueada aí que eu acho que vale a pena trabalhar. Um sorriso interessante aí também pra acompanhar essa sobrancelha aí. Parece meio vilão de, sei lá, vilão tecnológico, né? Enfim, os olhinhos não são muito grandes, né? São olhos pequenos aí, nada muito chamativo. Acho que pelo que eu lembro tem olho claro, né? Olho mais pra claro aí, não sei, talvez um azul, um verde, alguma coisa assim. Esse óculinho que é bem legal, né? Pros caricaturistas, né? Quando o pessoal usa óculos bem chamativos, assim, bem específicos, né? Ou redondinho, ou Elton John que usa os óculos bem diferentes. Ou aqueles MCs que usam os óculos... Enfim, dá caldo pra gente fazer, né? Tô usando aí a Copic novamente. É muito boa pra fazer essa arte final aí de fino grosso, né? Essa pen brush, né? E é muito boa mesmo. É bem facinho de fazer os contornos aí, os contornos. E dá um acabamento muito bom. Um preto bem resolvido dela, bem escuro, enfim. Pra fazer esse trabalho, talvez não... Até ao vivo dá pra fazer também, mas esse trabalho que não é ao vivo, né? Ele... Você tem um pouco mais de tempo, cara. É muito gostoso de usar a Copic. Mas também dá pra usar qualquer pincel que faça uma ponta com nanquim. Ou uma retroprojetor. Enfim, que a Copic eu sei que ela... Cara, é boa, mas ela não é barata, né? Então você tem que... Tem que estar preparado, né? Assim, aqui no Próximo Campinas ela custa uns 30 e poucos reais, assim. Cada caneta, então... Mas enfim, tem recarregável. Então dá pra você brincar um pouco mais. Bom, note aí que eu vou fazer no fino grosso também aí, né? Pra ficar legal. Falo bastante do fino grosso, gente. Porque dá um acabamento mais legal. Você pode ver até nas próprias animações da Disney. Desenhadas, né? Nos traços ali. Mesmo sendo um traço bem mais fino do que isso que eu tô fazendo. Sempre tem o fino grosso. E acabou que... Não sei quem inventou isso, quem descobriu isso. Isso é uma coisa muito antiga. Mas... Opa! Aí, ó. Pode se inscrever aí se você não se inscreveu. Tá bom? Mas é importante, cara. O fino grosso dá um dinamismo pro traço. Deixa o traço mais bonito. Mais bem acabado. Mais profissional. Tô usando uma limpa tipos aí. Acho que é legal, né? Sempre tem uma limpa tipos aí que facilita e deixa... Não estraga o papel. Aí eu tava pensando no corpinho. O que que eu faço? O que que eu deixo de fazer, né? Falei, bom. Fazer uma coisa um pouco diferente aí. E... Fazer um... Meio robozinho, meio celular, alguma coisa com os fios, uns cabos, né? Um iPhone ali. Enfim, nada também de outro mundo aí, de genial, nada disso. Mas, pelo menos, não fica o mesmo corpinho de sempre, segurando o celular, alguma coisa assim, né? Um pouquinho mais diferente. Aí procurei umas referências aí, como que é o cabo da Apple, né? Lá dos conectores da Apple. É... Porque eu uso Android, então eu não tenho um iPhone. E tenho um Xiaomi, né? Um Mi, que eu acho bem legal também. E, enfim, aí eu vou fazendo aí. E você vai ver que agora eu vou... Depois que eu finalizar os traços, vou pegar aí o pincel e a caneta... A pincel e o... A tinta, né? Daqui a pouquinho. Cara, mas essa parte aí do acabamento é bem simples também, cara. Você vai ver que é simplesmente uma tinta acrílica, água, pratinho, pincel, né? É bom ter uns pincéis macios aí, né? Pincel tipo de aquarela. Eu uso alguns de ponta chanfrada, você vai ver. E uso uns também que tem a ponta sem ser chanfrada. Mas eu gosto do chanfrado aí, vai dando um acabamento. A tinta acrílica, diferente da aquarela, uma vez que você colocou ela e ela secou, ela não sai mais. Então, tem que ser meio jogo rápido. Eu até gosto dessa sensação de, cara, você pôs, secou, já era. Porque você sabendo disso, você lida com isso. É igual você desenhar diretamente com a caneta ou desenhar com o lápis. Você sabendo que diretamente com a caneta você fez o traço, não tem Ctrl Z, enfim. E é assim. O teu cérebro já trabalha meio que de uma forma, puta, não vou errar, fica tranquilo, vou fazer. Talvez sua confiança fique um pouco maior. E aí você vai fazendo um traço que no final, pra mim, soa mais profissional, mais bem resolvido. Mas não quer dizer que a aquarela é ruim não, cara. Eu adoro aquarela, faço um monte de coisa, assim, um monte de coisa não. Mas eu já fiz muita coisa de aquarela. E tem uma aquarelinha aqui que eu, vira e mexe, faço uns desenhos também. Não caricaturas, mas uns desenhos mais de ilustração de livro, assim. E bem legais também. Cara, se você tá curtindo, não esquece de deixar um comentário. Escreve aí nos comentários alguma coisa. O que você tá achando, alguma sugestão, alguma coisa. Cara, eu gosto de ler os comentários. É o que me abastece aí pra fazer novos vídeos também, tá bom? Então, conto com a tua ajuda aí de escrever algum comentário. E se inscrever no canal, claro, né? Então, note que aí eu tô usando já um pincel de ponta, como se fosse uma caneta aí, né? Um não chanfrado, né? É um pincel bem legal esse pincel aí que eu comprei nesses tempos aí. É um pincel de aquarela normal também. Mas ele é bem bom, sabe? E pincéis bons, cara, são importantes se você for lidar com tinta e tudo e tal. Às vezes aquele pincel muito simples, muito ruim, você sofre muito e o resultado não fica tão bom. Quando você pega material um pouco melhor, né? Seja um papel melhor, seja uma caneta melhor, seja um pincel melhor, uma tinta melhor. Cara, você vai vendo que o resultado vai ficando um pouquinho melhor também. Claro que no começo não precisa sair comprando as coisas loucamente, não. Porque, enfim, às vezes você testa ali, não curte, né? E depois fica aquele negócio parado. Aí tô jogando uma sombrinha aí, jogando um efeito de barba feita aí, né? Enfim, mais acinzentado aí. Tô também trabalhando aí, fazendo uma sombra, deixando um highlight ali, não sei se dá pra perceber ali na testa. É legal deixar, assim, uns highlights, né? A parte mais escura do desenho, você escurece ali e deixa uma partezinha, um brilhinho ali. Nessa técnica de aguado, o branco é a tua luz, né? Então você vai deixando aonde você quer que fique luz. Já na tinta pastosa, outras técnicas aí, digital, enfim. Você pode depois vir com a luz por cima, que não tem problema nenhum. Mas na aguadinha aí, você tem que pensar que o branco é a luz, né? Beleza, tá terminando esse aí, cara? Então, comente aí o que você achou do desenho aí do Steve Jobs. E até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigado, hein? E até o próximo vídeo.